E aí, bom ou não? Eu poderia realmente começar esse vídeo com uma introdução mais completa falando de onde eu estou, mas você já sabe que provavelmente você leu ou na tumb ou no título desse vídeo, então eu vou começar ele diferente. Quando eu era mais novinho, eu sempre sonhei vendo as revistas e vendo as reportagens em congressos, em palestras e eventos que falavam sobre videogames. Mas não só videogames, mas que falavam dos meus videogames antigos, aquelas coisas que eu gostava de jogar aí num tempo onde a minha preocupação não era tão grande assim. E aí hoje eu tive a oportunidade, e este é o assunto desse vídeo, como você já sabe, de estar na Retrocom. E tem um sabor muito especial pra mim estar nesse evento, que é a primeira vez que eu participei de um evento que fala de jogos antigos, fala de jogos retrô, e eu já tive a oportunidade de encontrar algumas das pessoas que eu tanto admiro no YouTube aqui. Eu não sou um produtor de conteúdo grande, como vocês já sabem, mas tem um significado muito especial pra mim estar aqui. Eu estou do lado da minha esposa que está filmando nesse exato momento esse vídeo, que é alguém que está me acompanhando num negócio que praticamente não fazia parte da vida dela há seis anos atrás. Então todo esse sabor, toda essa energia boa, eu quero compartilhar com você que está assistindo esse vídeo. Então eu te convido a, junto comigo, fazer um tour muito, muito, muito especial por esse evento que já tem meu coração, que é a Retrocom 2023. Retrocom 2023 aconteceu no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo. Num espaço que não era tão pequeno assim pra você achar que não tinha nada, e nem tão grande pra você andar que nem cansar. Fui com ela, minha morena, Thay, maravilhosa, que me acompanhou a desbravar esse evento que estava extremamente bem organizado e com uma vibe muito, muito incrível. Muitos stands estavam ali não só pra exibir consoles, mas também para vender consoles e jogos, que era o que a gente mais queria. Além disso, algumas áreas foram designadas especificamente pros fliperamas e pra venda de souvenirs, pôsteres e gachapons, né? As famosas action figures dos nossos animes e dos nossos jogos aí. Melhor que tudo isso foi o catálogo de raridades que você conseguia encontrar nesse evento. Um mais lindo que o outro, eu postei alguns desses itens raros lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, não deixa de seguir aí, porque durante o evento eu aproveitei pra poder fazer alguns stories mostrando exatamente o que eu estava vendo. Vou falar pra vocês, eu nunca me senti tão bem acolhido e num lugar onde todo mundo respirava os mesmos objetivos e a mesma paixão pelos retrogames. Então, como vocês já perceberam, eu falo muito de Game Boy aí no canal, e uma das pessoas que eu já citei, quem tá assistindo esse vídeo sabe disso, é o Titi. Ele faz modificações nos Game Boys. Vocês sabem que eu tenho o Game Boy da minha avó, quem me acompanha lá na Twitch já conta essa história um milhão de vezes. E ele é a única pessoa na Terra com autorização, com gabarito, pra mexer nesse Game Boy. E aí eu convidei ele aqui pra poder gravar esse vídeo, só pra poder se apresentar, falar um pouquinho pra vocês. Bom, Titi, é contigo aí, mano. Murilão, prazer. De verdade, eu me sinto muito honrado em ser a única pessoa que você confiaria e mexer no seu Game Boy. E eu te falo, cara, eu reconheço que tem um peso emocional, um valor emocional muito grande, não só no seu, mas no de cada um. E se precisar, cara, conta comigo a hora que você quiser, que eu tô aqui pra te servir da melhor forma possível. Um abraço. É muito chique falar desse jeito aí, com a gente entrevistando. Obrigadão, mano, de verdade. Valeu demais. Um dos pontos que a Retrocon acertou em cheio foi apresentar vários consoles que aqui no Brasil pouca gente teve acesso. Então a Tectoy pôde, por exemplo, trazer um acervo de consoles antigos, de projetos que ela já desenvolveu, que muitas pessoas aqui do Brasil ainda não conheciam. Uma verdadeira viagem no tempo, através de todos os produtos que essa icônica empresa já lançou aqui pelo Brasil. demonstrando principalmente a sua importância histórica no estabelecimento dos videogames no nosso país. Em cada mostruário, a gente encontrava ali o equipamento videogame apresentado com sua data e uma pequena descrição de como ou quando ele foi feito. E é claro que a Retrocon não poderia deixar de permitir que nós, fãs, pudéssemos encontrar os nossos queridos youtubers e as pessoas com quem a gente ama acompanhar. Aí na tela vocês estão vendo o Velberan e o Elba do Fazendo Nerdiz, que inclusive é um dos caras que mais me motiva. Eu gosto muito dos textos dele, principalmente da maneira como ele trata os conteúdos aqui no YouTube. Então se você me acompanha, saiba que eu tenho influências aí na maneira como esse cara trabalha. Os links para poder visitar o trabalho deles vão estar lá na descrição. As lojinhas, como eu falei, foram um destaque à parte. Muita coisa boa para vender, sem falar esses kits completos para você montar os seus arcades. A gente falou de Retro, a gente tem que falar de arcade e era um kit mais lindo que outro. Empresas especializadas em montar arcades e também controles que estavam presentes na Retrocon e você poderia ali mesmo conhecer mais a respeito de cada uma das peças e principalmente montar o seu arcade, por que não? E não faltou novidade nos jogos. Algumas empresas brasileiras foram convidadas para poder exibir os seus jogos ali na feira. E era cada coisa mais linda que a outra. As empresas vêm fazendo um trabalho excelente e a gente tem muito, muito o que esperar nos próximos anos aí. E principalmente da indústria de games no Brasil. O mais legal é que em todas as lojinhas que você encontrava na feira, sempre havia organização. As pessoas conseguiam olhar os catálogos dos jogos e escolher quais elas iam levar. Sempre de uma maneira organizada e principalmente respeitosa. Eu sei que parece que tem muita gente aí, mas o evento estava incrível e muito bem organizado, viu? Essa exposição de videogames aí, feito pelo Video Game Database, pra mim, foi uma das partes mais especiais do evento. Começando desde a primeira geração, a gente poderia encontrar equipamentos e consoles dos mais diversos tipos e das mais diversas eras do videogame. Coisas que eu jamais tinha visto pessoalmente, eu encontrei aí na feira. Super conservados, extremamente catalogados e com toda a história deles escrita em cada um dos banners acima dos videogames. É até difícil comentar a experiência de ver isso na sua frente. Mas pensem em o seguinte, aqui a gente costuma falar muito sobre acessórios, sobre evoluções tecnológicas que envolveram a história dos videogames. Pensa, ver esses acessórios ali na sua frente com uma emoção danada e muito legal de ver. O evento se importou em documentar ano a ano a importância, a história e principalmente o impacto de cada um desses consoles aí lançados ao longo da trajetória da indústria dos videogames. Algo que valeu muito a pena. Só é esse museu aí que avalia o ingresso. Foi muito legal ver cada uma dessas peças e eu convido vocês a desfrutar dessas imagens comigo. Esse museu aí pra mim é literalmente uma viagem no tempo. Percebam o quanto as mídias foram mudando, o quanto o formato dos botões, principalmente a existência dos botões, né? Inicialmente os consoles caminhavam pra serem muito mais parecidos com o que a gente conhece com os computadores hoje. Em algum momento dessa história, eles simplesmente dividiram essas tecnologias. As mídias de armazenamento mudaram, o formato e a maneira como a gente interagia com esses videogames evoluiu. A gente foi deixando os botões, eles foram tomando cada vez formas diferentes até virarem ali os primeiros joysticks, os primeiros controles de fato. A maioria dos itens ali, né? Das primeiras gerações, reparem que ela é 100% japonesa. Porque normalmente, primeiro, eles são muito melhores em conservar as coisas. E segundo, lá era onde a indústria bombava mesmo. Embora a gente tenha uma outra indústria com outra velocidade no ocidente, né? Com os Estados Unidos e com a Europa. O Japão definitivamente é o berço da maioria dessas tecnologias aí. E nesse meio, a gente encontra muitos sistemas diferentes, né? Alguns ali funcionando com uma alavanca muito semelhante aos simuladores de trens. Os japoneses amam trens. Então, alguns desses primeiros videogames das primeiras gerações tinham muitos jogos nessa temática. Reparem, né? Nessas versões, nas primeiras versões americanas e europeias dos videogames assinadas aí. São itens raros. Coisas que dificilmente nós conseguiríamos encontrar hoje no mercado. Porque são itens de museu. Fazem parte da história. Eles até precisam, né? De um nível de conservação diferente. É algo que nós brasileiros aqui, infelizmente, temos um pouquinho de dificuldade de manter. Principalmente porque são equipamentos frágeis para a infraestrutura que a gente tem hoje. Eram equipamentos feitos até com mecanismos, né? E materiais mais fortes, mais rígidos. Porém, para manter a conservação disso, para evitar a oxidação, realmente é um processo bem difícil. Esse eu acho que é um dos maiores desafios para qualquer colecionador. Manter a sua coleção mais próxima do que ela era originalmente. Reparem que a gente também tem uma aproximação muito grande dos primeiros consoles com a questão da comunicação. E aí, nesse momento, a gente ainda tinha tudo mais focado ou mais próximo do que a gente tem hoje da telefonia. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, inclusive da minha cidade, que desenvolveu um projeto para um dos clones do Atari aqui do Brasil. Permitindo que aquele console pudesse executar, literalmente, comprar, na verdade, vender jogos através da linha telefônica. Algo que era impensável. Você imaginar que através dos pulsos de telefone, a gente poderia passar a informação. Mas era essa a realidade da época. Se a gente tem a internet hoje, a telefonia era o meio de comunicação disponível. E era onde os videogames acreditavam que estaria fator comunicação, fator informação, que não fosse dentro de um cartucho ou de um dispositivo de armazenamento analógico. Muitos de nós só tiveram contato com os videogames, ou só começaram a ter contato com os videogames ali a partir do NES, né? Famicom, que tem esse nome por ser Family Computer, né? Famicom. Esse era o projeto de nome que a Nintendo deu para o seu NES, que aqui no Ocidente a gente conhece como Nintendinho. E foi a partir daí que eu conheci os videogames. Na verdade, eu comecei, de fato, a jogar videogame com o Mega Drive e com o Super Nintendo. Mas eu joguei muito do NES, porque eu conhecia pessoas ali na minha infância que tinham o NES. E reparem o quanto a história dos videogames, ela já tem toda uma era antecessora a tudo isso que a gente conhece. Então, houve um tempo onde a tecnologia era bem menos evoluída, mas isso não necessariamente tirava o poder dos desenvolvedores de jogos de fazerem coisas incríveis. Reparem que nós só fomos ver, né, o NES, que é o produto comercial que eu acredito que aqui no Brasil é um dos mais conhecidos. Depois da terceira, quase na quarta geração. Claro que eu estou ignorando, né, Atari e esses outros videogames, mas não é com maldade. Esses videogames, eles fizeram parte de uma geração anterior à minha. Não tenho tanto apego emocional. Joguei eles graças a conhecidos, a pessoas próximas a mim. Porque eu mesmo nunca tive um para jogar em casa. Mesmo assim, reconheço a importância desses videogames para a história do todo. Desde os primeiros, né, gente. Todos esses itens aí são peças incríveis aí da nossa história, da nossa tecnologia. E bom, até a quarta geração ali, a gente ainda tinha muita aproximação. Acho que depois um pouquinho. Muita aproximação dos videogames com os computadores pessoais. Ainda não estava claro que essas duas coisas existiriam paralelamente. Nós começamos a ver o movimento aí relacionado à mudança de mídias, né. A gente começa a ver os primeiros CDs. E o quanto isso influenciou para a evolução dessa tecnologia de uma maneira única. Então, com o aumento do armazenamento e, obviamente, com o aumento da capacidade de processamento dos videogames. A gente começou a ter cada vez coisas mais complexas, mais incríveis. Houve um movimento ali para os consoles portáteis. O que era natural oferecer aquela experiência que antes era residencial em qualquer lugar que você estava. Mas esse movimento ainda caminhava lento. Principalmente porque a gente tinha uma limitação no que diz respeito a armazenamento e processamento. Quando a gente falava de portáteis. Isso logo iria mudar. Mas, ainda assim, a chegada dos primeiros CDs, a mudança, principalmente do armazenamento, na minha opinião. Foi o que levou a indústria a simplesmente virar e se tornar tão grande como ela é hoje. E no meio do caminho, como vocês puderam ver. Muitos acessórios, muitas versões teste. Muitos ADD-ons foram criados para melhorar os sistemas que já existiam. Hoje a gente tem um mercado bem consolidado, bem dividido. Bem, inclusive, separado por regiões e por níveis de interesse. Mas a indústria sempre teve muitos participantes, sempre teve muitos players criando coisas diferentes. Hoje é porque a gente tem tudo um pouco mais nichado. E é muito lindo ver todos esses acessórios. Todas essas diferentes maneiras que esses videogames eram lançados. Diferentes versões, algumas temáticas. ADD-ons. Coisas que somavam para as estruturas originais dos videogames. E o objetivo era sempre melhorá-los. Conseguir extrair cada vez mais aquele hardware. E, obviamente, ter capacidade de criar jogos cada vez mais incríveis. Eu creio que na quinta geração foi onde, acho que meu coração mais esteve, assim. Porque eu me lembro bem das experiências jogando Playstation, jogando Game Boy. Eu acho que foi nesse período que eu mais pude aproveitar os videogames. Porque eu não era nem tão criança para não entender o que eu estava fazendo. E nem tão adulto para não ter tempo de jogar. Então, eu devia ter ali meus 8, 9 anos. Mas, com essa idade, eu conseguia já me esforçar ali um pouco com a questão da linguagem. Explorar um pouquinho mais os jogos. Reparem, esse Game Boy lindo. Eu falei do meu Game Boy ali, quando a gente conversou com o Titi. E eu creio que, dentre os meus itens, é um dos que mais tem valor emocional. Ter sido dado pela minha avó. E, por hoje, ser um dos meus itens mais antigos. Tirando, obviamente, alguma fita rara que eu tenho. E eu não sei se é por causa da idade, né? Desses consoles. Ali da quinta geração para frente, a gente tem aparelhos muito lindos. Feitos com cores diferentes. Não que os outros não tivessem esse mesmo cuidado. Mas, a gente tem designs muito radiantes. Cores muito fortes. São coisas muito lindas que, hoje, mesmo não funcionando numa coleção. Com certeza, eu teria ali para poder fazer enfeite mesmo. Porque eram consoles muito bem acabados. Com um design muito comercial. Cores muito vivas. Principalmente chamativas. Destaque aí, pessoal. Para esse Panasonic GameCube. Um item desse. Vale mais de 6 mil reais. Hoje em dia. Raríssimo de se encontrar. E, obviamente, lindo. Do Playstation em diante, a gente tem um cenário comercial bem semelhante. Ao que a gente vê hoje. A gente ainda tem algumas empresas lançando alguns gadgets. Inclusive, esse nome começa a ser utilizado com mais frequência. E, hoje, mercado mais polarizado. Acho que isso começa a se desenhar nesse momento. Com o Playstation. Com o Nintendo. E com o Microsoft. Algum tempinho depois. A gente já tem os portáteis existindo já há algum tempo. Sendo consoles extremamente consolidados. E a gente tem o começo da escada Play 1, 2, 3 e 4. A gente tem a primeira empreitada da Microsoft com o Xbox. Então, vai se desenhando o mercado como a gente conhece hoje. Com um pouco menos de opções em relação a consoles. Mas, um pouquinho mais nichado. De modo que cada pessoa sabia exatamente o que encontrar em cada um dos consoles que iria comprar. E aí, eu destaco aqui um console que para mim fez muita diferença nessa história toda. Que foi o Wii. Que era o console que aceitou ser o console secundário ali. Então, as pessoas normalmente tinham um Playstation em Wii ou um Xbox em Wii. E outro destaque muito importante. Que para mim também fez muita... Teve muita importância emocional. Foi o Nintendo DS. Um console portátil que me conectou com muita gente aí pela internet. Foi uma das épocas que eu mais usei fóruns para saber sobre jogos. Joguei online com muitos amigos através do Nintendo DS. Foi um console que me marcou demais. E chegamos por fim nas últimas grandes peças aí desse quebra-cabeças todo. A gente tem os lançamentos dos primeiros videogames interativos. A Nintendo lança aí um Mario Kart com peças físicas. A gente tem o Steam Deck. A gente tem o PSP Go. E as atualizações que viriam depois. Que é o PSP Vita. Então, a indústria ganha esse shape. E aí, ela permanece até os dias de hoje. Destaque para o Nintendo Switch. Que foi um marco aí. Ele deixou as coisas híbridas. Então, a partir daquele momento. A gente tinha um console de mesa. E um console portátil tudo junto. O que levou a uma certa movimentação do mercado. Mas, principalmente, permitiu que a Nintendo pudesse encontrar, mais uma vez, um caminho que não era explorado pelos seus concorrentes. E sabe quem que a gente encontrou nesse mesmo instante aí? Cosplayers. Gente, essa galera que tá aí, ó. Fez cosplay de Saitama. Eu não me recordo qual é o personagem que tá do lado dele. Mas, eles também, no primeiro dia, fizeram cosplay de Street Fighter maravilhoso. Um dos cosplayers mais legais que eu vi no evento. Pra balançar isso tudo, o Flow Games levou a sua equipe pra fazer gravações de podcast durante a Retrocon. E foi aí que a galera vinculada a esse meio maravilhoso se reúne. Olha só. Aí, nesse podcast, a gente tem Rato Borrachudo, Fênix, Guçang e Fiaspo gravando um material enquanto a Retrocon tava acontecendo. Eu, obviamente, aproveitei pra tietar ali de fora e filmei eles. Foi lindo, gente. Um estúdio muito bem montado, num stand muito bem localizado no evento, onde todo mundo pôde curtir ali o que tava acontecendo. E aí, eu fiz essa gravação aí, só que no dia seguinte. Ao entrar no evento, o que a gente via era exatamente essa cena aí. Então, a gente tinha uma área ampla, onde a gente podia, basicamente, ir pra quatro corredores diferentes. E, como eu comentei, a gente tinha áreas relacionadas à exibição dos consoles, à venda de produto e algumas áreas mais temáticas. Tinha-se essa área de encontro, a área do Flow Games e, principalmente, a área de venda de videogames antigos. A Warpzone também passou por lá e aproveitou pra produzir conteúdos com os mais diversos produtores de conteúdo que passaram pelo evento também. A Nexo ali é o estúdio deles, a de uma loja de HQs maravilhosa. Valeu muito a pena ter uma folheada ali. Nos estandes de pôster, aí o pai se consagrou, aproveitei pra poder comprar vários aqui pra casa. Vai faltar parede pra poder pregar tanto pôster, mas era um mais lindo que o outro. Tinha exemplares desde esses maiores aí, até menorzinhos aí pra você colocar no azulejo ou até ali do lado do seu PC, de uma maneira bem discreta. Action Figures, como não podia faltar, canecas, mousepads, não faltavam itens pro fã de games e de animes. E aí, chegamos numa das áreas que eu mais curti. Essa área aí, basicamente, se chamava Xbox Experience, mas ela tinha a coleção de Playstation 2 mais rara do mundo. Essa coleção, que é de ninguém mais, ninguém menos do que Rato Borrachudo, contém exemplares únicos de Playstation 2 pintados com tinta automotiva e com fabricação limitadíssima. Além, é claro, dos Xbox da coleção pessoal dele, que são destaque à parte. E presta atenção que tem versão de desenvolvedor aí nessa coleção, tá? A versão que não é mais vendida, que é muito difícil de se encontrar, que é essa XDK aí. Eu também curto pra caramba a Xbox, mas vamos combinar, tá? Essa coleção de Playstation não tem nada igual. A qualidade de fabricação e as cores desses videogames são únicas. Uma coleção invejável pra qualquer fã. E nessa coleção aqui, Xbox é mato, viu? Um monte de unidades exclusivas, unidades temáticas. Teve essa de Cyberpunk e essas versões de Xbox com a carcaça colorida, assim. Inclusive, uma delas foi feita pela Mountain Dew, essa é uma versão do refrigerante. Basicamente igual as dos outros Xbox que a gente viu, só que feita de um refrigerante. E, obviamente, como não poderiam faltar itens de Xbox, uma versão de Halo, combinada com uma incrível coleção de latinhas Pringles temáticas também de Halo. Conforme eu comentei nesse vídeo, o grande destaque estavam pras lojas presentes ali, onde a gente conseguia comprar itens raros. Eram, de fato, catálogos muito incríveis. Todo mundo tava atendendo a gente super bem. A vibe do evento era muito, muito bacana. Tudo muito organizado. Os colecionadores davam espaço para outros colecionadores olharem os itens, então não faltou oportunidade para encontrar aquele jogo. Alguns canais fizeram sorteios de itens, como esse fliperama aí, enquanto aproveitavam para divulgar o seu trabalho para quem estava passando o evento. Mais que um evento de exposição, a Retrocon foi definitivamente um ponto de encontro incrível para todos os amantes de retro games desse país. Mas os modernos estavam lá sim, tá? Esse stand aí da GT Concept levou alguns simuladores e eu, como fã, obviamente, fiquei lá de olho, babando em todas essas estruturas aí que, bom, ocupam muito espaço. Provavelmente eu não voltei em casa. Mas não deixam de ser lindas. Em meio a tanta gente, tanta loja, é claro que eu não podia perder a oportunidade de tirar uma foto com ele. Tiozão da casa do videogame me recebeu muito bem e tirou essa foto comigo. Além de ter tirado foto também com o Velberan e com o meu querido Elba, lá do Fazendo Nerdiz. E outro lugar muito legal foi esse stand exclusivamente dedicado ao Odyssey. Um videogame clássico. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de jogar na minha vida, mas nesse dia eu joguei um sistema incrível que vale muito a pena ter na coleção e, principalmente, experienciar como eram os jogos antigamente. Lembra que eu falei dos pôsteres? Pois é, nessa loja aí da Editora Europa foi onde eu fiz Olimpa. Eles estavam com uma promoção, eu levei sete pôsteres, inclusive eu presentei um dos nossos amigos aqui do canal, o Tinho, com um desses pôsteres que estava com a gente nessa viagem. Os outros seis estão aqui em casa e eu preciso arrumar um lugar pra pregar. As áreas de free play dispensam comentários. Eram várias e várias e várias e várias máquinas arcade pra jogar sem cansar. E uma mais linda que a outra. Eu acho que essas máquinas foram trazidas de diversos lugares do Brasil, de verdade. Porque a conservação era única. Eu imagino que também parte desse acervo deva pertencer à casa do videogame. Eu vou dizer pra vocês, estavam muito, muito bem representados todos os arcades da nossa história. Tinha pinball, tinha simulador, tinha Street Fighter pra caramba e até maquininha de jogar basquete. E, obviamente, que não podia faltar aquele DDR, Dance Dance Revolution, um clássico dos shoppings. E um stand inteiramente dedicado a Top Gear. Esse clássico de Super Nintendo aí, de fato, merecia um stand só dele. Coisa linda! Na hora que a gente tava filmando, sabe quem tava fazendo palestra? BRKS Edu. Falando um pouquinho sobre a indústria dos jogos aqui do Brasil. E olha ali no cantinho, olha o coelho no Japão. Então, quem foi pra jogar, encontrou um prato cheio. E quem queria participar de torneios de arcade, também encontrou um super torneio que aconteceu ali. Nas máquinas originais, nos MVS, nos consoles raiz. A galera da Revolution Chicks estava ali e apresentou o melhor da tecnologia deles. Uma observação a respeito desse vídeo com o Izzy Nobre, tá? Eu estava extremamente nervoso, porque eu sou muito fã do Izzy. Estava encontrando ele no evento. E sim, eu não sabia o que falar. Mas ele, como é um cara muito gente fina, assumiu o controle. E, bom, assistam aí. É, literalmente, eu reparei o Izzy Nobre aqui e chamei ele pra brincar com ele. A gente não sabe o que vai falar, é só pra poder provar que ele tá vivo mesmo. Você tá curtindo o evento, velho? Eu adoro essa parte. Ele fez uma parte aqui que parecia uma locadora. Reparem a minha cara, olhando pro cara que eu sou fã, falando pro meu vídeo. Eu tava feliz pra caramba, tá? Vários TVs de tubão, com os videogames clássicos. Desde o que eu vi, um Master System atrás, tem um Xbox. Não entendi, eu gosto de estar quebrado ali, é parado. Muito bom. Eu não estive a continuar de jogar ainda nada, porque é vida loucura. Mas, não, eu só andei aqui em tubo. Essa outra área também era de freeplay. Mas, diferentemente das outras, aí não tinha um arcade. Tinha um só videogames. E olha, que seara maravilhosa dos nossos retrogames. Tinha videogame pra todo mundo experimentar. Eu aproveitei ali até pra poder jogar um futebol brasileiro 96. Mas, é claro, tomei aquela sova e segui viagem. Inclusive, muito orgulho. Porque tinham muitas daquelas televisõezinhas ali de 10 polegadas. Inclusive, eu tenho a minha. E achei ela maravilhosa. Uma compra que eu tenho muito orgulho de ter feito aqui pra minha coleção. Essa televisãozinha, recomendo demais, tá, pessoal? Se você quiser saber mais sobre ela, inclusive falar comigo sobre a minha experiência de tê-la. Não esquece de entrar na nossa comunidade do Discord. O link vai estar lá na descrição. E com esse sentimento de passar o domingo alugando uma fita nova, eu pude viver a Retrocon 2023. E é claro que eu passei no stand da casa do videogame pra poder comprar alguns jogos. Tinha promoção de jogo de Playstation lá a 25 reais. Jogo de Playstation 3. E eu fui e fiz a feira. Então é isso, pessoal. Com isso eu encerro a minha cobertura aqui da Retrocon. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham aí acompanhado e visto tudo que eu vi. Eu me diverti demais aqui. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Não esquece de conferir se você está inscrito. Se você não estiver aqui, cair no botão de se inscrever. Pra não perder nenhum dos vídeos desse canal. Muito obrigado a quem vem me ajudando a fazer esse projeto. Que é uma das coisas mais felizes da minha vida. E a gente se vê no próximo evento. Ou no próximo vídeo. Fiquem bem. Até lá. Tchau.